No bairro Luizote de Freitas, um casal foi baleado, mas a mulher acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Quem tem os detalhes desse fato é Carolina Vilela, da nossa redação de jornalismo. Carol, agora sim, vamos a esta informação. Como esse fato aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Pimenta. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? Elton Antônio dos Santos e Carolina Soares Barbosa estavam em casa na rua Paulo Luiz Rotelli, bairro Luizote de Freitas, quando por volta de 21 horas da noite o autor chegou chamando Elton pelo nome no portão da casa. Elton e a esposa dele foram atender a porta. O autor perguntou se lá havia drogas e eles respondendo que não. Com a negativa, o autor sacou uma arma e efetuou 10 disparos. Um dos tiros acertou Elton no braço, no antebraço, e outros dois tiros acertaram Carolina Barbosa na cabeça. Os dois foram socorridos ao pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Os dois foram socorridos ao pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, mas Carolina Barbosa não resistiu aos ferimentos. Ela teve morte cerebral, viu, Pimenta? Ok. Carolina, eles têm passagens pela polícia, o Elton e a rua Caroline? De acordo com informações que constam no boletim de ocorrências, Pimenta, Elton tinha envolvimento, sim, com o tráfico de drogas. Inclusive, no boletim consta a informação de que o motivo deste crime teria sido uma desavença. Meu Deus do céu! Carolina Vilela, obrigado pelas informações. E aí Obrigado.